ok pessoal então já criamos aqui então o parâmetro digital né beleza pura agora vamos fazer o seguinte vamos testar esse cara aqui vamos vamos fazer o seguinte vamos sair daqui tá vamos fechar né tá em operação esse aqui é o a3 que está em operação né beleza então vamos lá certo vamos vir aqui na minha área de trabalho certo vamos vamos executar ele que até a gente já poderia mudar os parâmetros aqui se quisesse né conforme eu já expliquei para vocês qual que é a empresa que vai tudo mais a gente já poderia estar fazendo esse cara aqui tá mas vamos entrar direto no momento a gente muda lá manualmente para ser mais rápido aqui para vocês vamos lá bom então é vamos pegar a empresa a a2 feijão guaros usar aqui o admin admin mesmo tá bom nós temos que eu normal e temos o offline né vamos entrar como normal aqui já ok vamos efetuar login aqui ó o modo de o bug está ativado ok beleza atenção arquivo de certificado não encontrado então o seguinte pessoal o que acontece vamos fechar aqui olha só tá offline beleza então vamos fechar aqui quando a gente acessou a primeira quando a gente entrou aqui olha só você se lembra o que antes não tinha aqui dentro de dados não tinha empresa 2 você lembra né ainda comentei na final da aula passada não tem empresa 2 então agora quando a gente entrou aqui ele criou essa empresa 2 tá então a o que que tem que fazer eu tenho que botar esse certificado aqui que nós exportamos copiar aqui certificado a gente vai ter que botar ele exatamente aqui dentro de dados empresa 2 para ele poder funcionar vamos colar aqui beleza então não esquecer disso senão não vai funcionar isso aqui pro a um certo é isso para o certificado a um vejam que vejo que aqui isso não foi preciso né aqui na empresa 1 eu tenho outra coisa tem esse token que daí esse token está apontando lá para o windows que daí é é o dll lá do meu certificado digital lá do cartão né ok vamos rodar ele aqui e vamos lá então pegando a empresa vejo que ele está em ambiente de homologação tá botar aqui o admin admin normal ok vamos efetuar login nome da leitora certificado opa perdão 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 eu esqueci de mudar lá para o atriz perdão é aqui ó eu não estou com o com ele aqui conectado certo tipo a três ó deu a área tá vendo falha na utilização até foi bom que daí ó sem serviço porque porque eu eu tirei o cartão aquele cartão que tinha ali eu tirei tá então beleza vamos rodar ele aqui é bom que isso aconteça que já mostro para vocês feijão com arroz a de mim pegamos aqui o normal vamos efetuar login aqui modo de bug está ativada como vocês já sabem status entrou no método certificado sem anelizou tá vendo aqui aqui beleza ok status inicia configuração passou tipo aqui ó tá nome certificado tal 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 senha tal vencimento 10 do 4 de 2019 ou seja pessoal significa que está tudo ok aqui vai trazer mais mais umas informações tá porque por causa da lá do debug que está ativo traz aqui é o webservice ok ambiente homologação o estado do paraná status in set serviço em operação e olha show de bola serviço em operação certo pessoal bacana então ou seja funcionando perfeitamente o certificado digital a1 e o a3 agora próximo passo é simplesmente a gente cadastrar aqui o cliente cadastrar produto emitir nota fiscal e deu para bola certo partir daqui agora pessoal fica todo fica muito simples porque porque eu tenho vou cadastrar vou vender para um cliente você vai aqui cadastro cliente os dados básicos deles né vou cadastrar aqui um um produto vem aqui cadastro um produto certo beleza vai ali cadastro bota foto para papar algumas informações aqui e aí depois é só a gente fazer a movimentação aqui da da nota fiscal eletrônica tá certo pessoal um abraço até mais tchau aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó